Uma menina de dois anos teve uma atitude inusitada ao ser picada por uma cobra de 50 centímetros. Após ser atacada pelo animal, a criança mordeu e matou o réptil. O caso aconteceu em Bengal, na Turquia. Ao ouvirem os gritos da garotinha que estava no quintal de sua casa, os vizinhos correram para socorrê-la. Quando chegaram no local, eles testemunharam a menina segurando a cobra, enquanto outra parte do corpo do animal ainda estava em sua boca. Um dos vizinhos identificou uma lesão na boca da criança e prestou os primeiros socorros até a chegada da ambulância. A menina foi levada às pressas ao hospital infantil de Bengal, onde permaneceu em observação por 24 horas. Ela passa bem e já se recupera em casa.